A cidade de São Leopoldo recebeu no final de semana a primeira edição do Open Brasil Veteranos de Judô. Além de servir como uma etapa de preparação para o Mundial que será disputado na Espanha em setembro, o evento reuniu homens e mulheres cujas histórias inspiram a prática do judô em qualquer idade. Muitas lutas, oito tatames de 16 metros quadrados permitiu combates simultâneos no Ginásio Municipal de São Leopoldo. A competição movimentou atletas, árbitros, dirigentes e admiradores do judô. O torneio é aberto para todos os judocas que completam em 2014 30 anos ou mais. A classe Veteranos é uma classe que vem crescendo bastante no Brasil e no mundo, onde as pessoas que já passaram da sua fase dos tenros, anos de idade, mais competitiva, mais aguerrida, mas que gostam de continuar praticando esporte, são um exemplo para as novas gerações, têm nesses eventos a oportunidade de se manter treinando, participando desses eventos. A experiência e conquista de Eliane são um incentivo para a prática e também para manter um corpo e mente saudáveis e ainda ganhar títulos. Ela é a primeira mulher gaúcha a conquistar a faixa Kodansha, depois da faixa preta. É uma graduação que exige bastante conhecimento, exige bastante sabedoria do judô, de tudo sobre o judô, e eu corro atrás, gosto, aprendo e estou aí para ensinar os próximos que virão e as próximas mulheres que também quiserem se graduar a Kodansha, que é uma honra para mim ser a primeira do Rio Grande do Sul. A gente recebe esses judocas experientes para mostrar que não existe limite de idade para praticar esse esporte. Em 2011, semanas depois de receber a faixa preta, Argeu soube que estava com câncer. O atleta superou a doença para seguir nos tatames. O judô foi fundamental para a minha cura, para a minha melhora, porque a primeira coisa que a gente aprende é a cair no judô, para depois levantar. Então isso eu pensei, aquilo lá era uma derrota na qual eu teria que levantar e continuar. E neste domingo foi a sede na Usina do Gasômetro em Porto Alegre, o Fogo Simbólico da Pátria. A solenidade de acendimento do Fogo Simbólico da Pátria ocorre desde 1938. E neste ano, contou com uma homenagem aos 100 anos do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues. Na ocasião também ocorreu a 77ª Corrida do Fogo Simbólico, num percurso de 26 quilômetros entre Porto Alegre e Viamão. A chama ficará acesa até o final das festividades da Semana da Pátria. E aqui também em setembro os gaúchos comemoram a sua data maior. No Parque da Harmonia em Porto Alegre já começou a montagem dos galpões do acampamento Farroupilha. O início da construção dos galpões foi antecipado a pedido das entidades que participam do acampamento. Parte da estrutura usada na edição extraordinária, realizada durante a Copa, foi desmontada. Este ano, 364 grupos inscreveram-se para o evento, que inicia em 7 de setembro. O acampamento contará com espaço para feiras e eventos, além da praça de alimentação e espaços dedicados a produtos relacionados a temas regionais, como o churrasco e a culinária campeira. E a gastronomia foi o tema da Semana do Japão deste ano. O evento, que está em sua terceira edição, aconteceu durante o final de semana na sede da Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. O público que esteve no local pôde conhecer melhor alguns aspectos da cultura japonesa. A música, o artesanato, as roupas e a culinária do país oriental estiveram presentes. A massagem japonesa e a degustação de bebidas fizeram sucesso entre os gaúchos. E também não faltaram os famosos bonsais, as tradicionais lutas e os personagens das histórias em quadrinhos. E toda a reportagem que estamos fazendo sobre a propaganda eleitoral, você vai acompanhar amanhã, ao meio de 30, na primeira edição do Jornal da TVE e nos nossos noticiários aqui no TVE Notícias. E o Jornal de hoje termina aqui mais informações, como já falamos, ao meio de 30, na primeira edição do Jornal da TVE e no TVE Notícias. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.